Olá, senhores! Nós vamos agora, nessa aula, ver como resolver uma equação do segundo grau incompleta em B pelo método 3, que é o método de cabeça. Bom, antes, vamos fazer isso aqui pelo método 2, para ver qual o número que você vai achar. No método 2, o que você fazia? Achava o A, B, C e delta. Lembrou? Bom, quem é o A? Quem é o B? Não tem B, então é zero. O B é o número que está agarrado com X, não tem. Quem é o C? Quem é o delta? Posso achar o delta aqui? B é o quadrado menos 4AC? Quem é o B? O A é 3? E o C é menos 12? Você concorda que isso aqui dá zero? Menos vezes mais dá menos, vezes menos dá mais. 12 vezes 4 dá 48. 48 vezes 3, é isso? 0 mais 144, então achei o delta. Quem é o delta, senhores? Aí, se você tem A, B, C e delta, você consegue descobrir os valores de X usando a fórmula de Bhaskara. Quem é a fórmula de Bhaskara mesmo? Menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2? A. Substituindo o menos da fórmula, quem é o B? O delta, você achou, é 144 mesmo? Quem é o A? 3? Bom, aqui então eu tenho menos zero, mais ou menos. Quem é a raiz quadrada de 144? 12? E 2 vezes 3? Agora, olha só. Por enquanto não vamos apagar esse zero não, porque ele poderia ir sumindo. Vamos apagar não. Vamos fazer assim, ó. Caminho do mais, caminho do menos. Quanto é que dá menos zero, mais 12? Mais 12 dividido por 6? Acabei de achar uma raiz. Uma das raízes é 2. Agora, quanto é que dá menos zero, menos 12? Menos 12 dividido por 6? Prontinho. Quem vai ser as raízes aí? Quem é o? E quem é o outro? Percebeu que você tem duas raízes. O número mesmo, com sinais contrários. Não é isso? Vou deixar essa resposta anotada aqui. Agora, existe um método que você consegue fazer de cabeça. Vamos para o método 3? O método 3 seria assim, olha. Dá uma olhada aqui. Você vai pegar esse camarada E você vai dividir por esse camarada O que você está fazendo aqui? Você vai pegar o C E vai dividir pelo A Então, o que você vai fazer aqui? Você vai pegar o menos 12 E dividir por 3 Quanto é que dá menos 12 Dividido por 3? Menos 4 Só que você vai ter que fazer uma coisa nesse número Trocar o sinal E aqui, quanto é que vai dar isso aqui então? Quanto é que vai dar menos 12 Dividido por 3? Menos 4 Trocando o sinal É só achar a raiz quadrada dele no final Quanto é que vai dar então aí? Raiz quadrada de 4? A resposta vai ser quem? 2 E mais quem? Menos 8 E já fala Olá, senhores Para mais essa conta aqui Só que agora a gente vai fazer de cabeça Vamos fazer de cabeça? Vamos lá O que eu faço aqui mesmo? Menos 50 Dividido por 2 Dá quanto? Menos 25 O que eu tenho que fazer? Trocar o sinal primeiro Mais 25 Quem é a raiz dele? Sim E a outra? É fácil ou não é? Sim Mais uma aí pra você Mais esse exemplo aqui, senhores Vamos lá O que você vai fazer aqui? Vai pegar o C E dividir pelo A Você divide pelo A Que nesse caso é 4 Então você não vai dividir por 2 Então vamos lá, senhores Quanto é que dá mais 16 dividido por menos 4? 4 Funciona assim, 16 dividido por 4? 4 Mais com menos Trocando o sinal Tirando a raiz quadrada É fácil ou não é? De novo Vamos lá, mais uma vez O que eu faço aqui? 63 dividido por 7 9 Mais com menos Trocando o sinal Quem é a raiz quadrada? Então Essas são as raízes? Todos os exemplos que você deu Começam com menos aqui Não, aqui começou com menos não Aqui? Não, vamos chegar lá Nem sempre isso acontece A princípio você só precisa memorizar uma coisa C dividido Por A Troca o sinal E no final? Acha a raiz quadrada Aí não começa a memorizar Quando é mais, quando é menos Deixa fluir naturalmente Quer ver? Começaremos agora aqui, ó Nas situações bizarras Olha o que vai acontecer aqui agora Aí está Uma situação bizarra Eu vou fazer Pelo método escrito Só pra você entender uma coisa O que que eu posso fazer com esse 32? Joga pra lá Senhorão O que que vai acontecer com esse 2 aqui? Ele está multiplicando Ele vem dividindo Alguém pode me dizer Quanto é que dá menos 32 dividido por 2? Menos 16 Menos 16 O que que acontece com esse 2 aqui? Agora a pergunta é Quem é a raiz quadrada de menos 16? Não tem raiz de número negativo Pelo menos entre os números reais Senhores, prestem atenção Deu raiz quadrada negativa? Qual é a pergunta? Calcule as raízes Existe raiz negativa? Então sua resposta vai ser Esta equação não tem raízes Simples assim Concorda? Mais um exemplo agora Só que de cabeça Vamos lá De cabeça Eu vou pegar Esse cara E dividir por Esse Quanto é que dá 3 dividido por 3? Quanto é que dá menos com menos? Trocando sinal Tirando a raiz Não tem raiz de número negativo Então existe x linha E x duas linhas? Qual é a resposta? Não tem raiz real É fácil ou não é? Então agora Quando ela for incompleta em B Você pode fazer por máscara Você pode fazer pelo jeito de equação do primeiro grau Que é jogando o número para lá Ou você pode fazer de cabeça E de cabeça como é que você faz? Pega o C Divide pelo A Troca o sinal E depois faz o que com ele? Acha a raiz quadrada Beleza senhores? Então vamos para a próxima E aí E aí Tchau.